Fala Fiel, tudo certo com vocês? Estou de volta aqui no Timão Mania para trazer as últimas novidades do nosso Corinthians. E antes que comecemos o vídeo, quero pedir a você que está chegando pela primeira vez para que se inscreva em nosso canal, clicando nesse botãozinho vermelho e ativando o sininho na opção todas. Assim, você sempre ficará atualizado com tudo o que rola dentro e fora de campo com relação ao nosso Timão. Então, bora para o vídeo e vai Corinthians! O elenco corintiano voltou a campo na manhã de ontem para dar continuidade aos treinos no CT Joaquim Grava e sob o comando de Wagner Mancini, os jogadores continuaram sua preparação para a partida de amanhã contra o River Plate do Paraguai e ainda contaram com várias novidades em meio a uma série de trabalhos. A primeira delas foi a volta do lateral direito Igor Formiga, de 22 anos, que se recuperou da cirurgia no joelho e já fez o seu primeiro trabalho ontem ao lado de todos os jogadores, ficando à disposição de Mancini para uma eventual inscrição na Sula ou no Paulistão. Já a segunda novidade seria em relação ao Meia Fecim, que também treinou junto ao grupo e inclusive aparece nessa mesma foto do Igor, mas ainda tem uma situação indefinida com o comandante e provavelmente deve ser reemprestado nesta temporada. A terceira e penúltima novidade é o tão aguardado Matheus Vital, que havia se lesionado após a partida contra o Salgueiro pela Copa do Brasil e teve que fazer uma cirurgia no joelho com o prazo de recuperação de um mês e meio. Porém, se passaram apenas 4 semanas e o jogador já está de volta no CT, trabalhando dobrado para voltar do melhor jeito possível e dar continuidade à boa fase que vinha vivendo. Aliás, a melhor fase que vinha vivendo em sua carreira. Enfim, por último temos uma notícia ruim, que seria em relação à ausência de Rodrigo Varanda por conta de uma pancada que ele sofreu no pé no último jogo contra o São Bento, forçando o atacante a ficar de fora da próxima partida contra o River na quinta-feira. Mas, como o caso dele nem é tão grave, ele já poderá estar de volta aos treinos na próxima semana, fechou? Atualmente com 34 anos de idade, o atacante Jô, que foi muito feliz em sua segunda passagem pelo Timão em 2017, sendo o artilheiro da equipe com 18 gols no Campeonato Brasileiro, vem passando por maus bocados nessa temporada. E apesar de ter feito um gol na partida passada, o jogador admite que vem atuando abaixo do esperado, mas garante que ainda tem muita lenha para queimar pelo Corinthians. Abre aspas. Fico tranquilo com as críticas. As comparações são naturais, não me incomodo nada. Até porque fisicamente eu estou muito bem. E pelo ano que eu fiz em 2017, é claro que a cobrança existe. Mas, já se passaram 4 anos e ninguém no mundo vai ser igual. Mas eu ainda sou o Jô e posso fazer o melhor dentro da minha capacidade, né? A idade chega e você vai perdendo a velocidade, a mobilidade já não é a mesma. Por isso, acabamos tentando fazer outras coisas. Tentando se reinventar dentro do que o corpo permite. Enfim, hoje eu estou com 34 anos e me vejo novo ainda. Mas é natural pensar em uma aposentadoria, até para se preparar para o que vem depois. Mas, eu ainda tenho muita lenha para queimar. Fecha aspas. Pois é, fiel. E o pior é que mesmo estando em má fase e jogando uma bola decepcionante, o jogador ainda pode chegar à incrível marca de se tornar o artilheiro do século pelo timão, caso marque mais 4 gols. Já que hoje, o Dentinho é o cara que vem ocupando esse posto com 187 jogos e 56 gols. Logo depois, vem o Guerreiro com 54 gols em 130 jogos. E aí sim, temos o nosso Jô com 53 gols em 223 jogos. Ou seja, pelo menos nessa terceira passagem, ele já poderá sair com o posto de artilheiro do século no timão. Bom, fiel, comentem aí se vocês ainda acreditam em uma virada de mesa do Jô, ou se ele já passou do prazo de validade aqui no timão. Porque eu ainda acredito que ele pode render e muito lá na frente. Basta ele querer, né fiel? Comentem aí. Após a participação icônica de Luan no Arena SBT, o presidente do timão, Duílio Monteiro, também resolveu aceitar o convite para participar do programa e responder as perguntas mais polêmicas do momento de Benja e Mano. E bem, é claro que uma delas seria sobre a continuidade de Mancini no cargo de treinador. Se ele vai, se ele fica, e se ele for, quem é que vem? O Renato Gaúcho, um argentino, um português? Abre aspas pro Duílio. Bom, eu não posso falar sempre, mas hoje não existe nada. Lógico que não estamos felizes com o rendimento do time, que fique bem claro. Mas hoje não existe a possibilidade dele sair. Eu confio muito nele. E confiamos que teremos um time melhor do que temos hoje. E mais, podem ter certeza sim que o Mancini começa o brasileiro. Fecha aspas. Pois é, fiel, não vai ter jeito mesmo e o Mancini só vai ser demitido se ele perder pro Penharol, Santos e São Paulo um em sequência do outro. Porque caso contrário, ele começa o brasileirão de boa e deve ficar por lá até o final do ano. Ainda mais porque essa nova regra de demissões no brasileiro já vai começar, né? Então, o jeito é torcer pra que tudo melhore e a gente finalmente consiga sair desse buraco. Porque senão vai ficar feio pra gente, viu? Já faz um tempinho desde a inédita conquista da Libertadores da América em cima do Boca Juniors em 2012. Porém, o tempo não conseguiu impedir que uma conta antiga chegasse neste momento ao Parque São Jorge. Pois bem, segundo o portal meu timão, o Corinthians terá de pagar 115 mil reais ao Procon por ter comercializado 2.450 ingressos do setor visitante no primeiro jogo da final lá na Bombonera em Buenos Aires. E isso, segundo o Procon, vai contra a lei, já que os bilhetes deveriam ser vendidos em pontos físicos ou pela internet. No entanto, o Corinthians optou por fazer diferente e resolveu comprar toda essa carga pra revender de certa forma pra sua torcida. Ou seja, apesar de tentarem argumentar que não obtiveram renda ou qualquer tipo de vantagem, o Procon resolveu aplicar essa multa mesmo assim e agora sobrou pro Duílio que terá de quitar esse valor até o final desse ano. Pois é, fiel, tá fácil de processar o Corinthians mesmo, né? Cada dia é uma história nova, cada dia é menos grana no caixa e assim a gente vai levando, né? Enfim, tá aí mais um pepino pro Duílio resolver. Por hoje é só, fiel, mas fiquem ligados. Amanhã estaremos aqui novamente trazendo mais informações do nosso timão diretamente pra vocês que estão ligados aqui no canal. Então, fiquem com Deus e até a próxima. Vai, Corinthians! Tchau! 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 Tchau!